Jornal Agora é sério, corre com nós ou corre de nós, estamos aqui na avenida 31 de março, sentido favela do Justino e estamos em frente aqui, o que seria o tão sonhado e falado Fórum Distrital de Juquitiba e São Lourenço aliás, desde a época da prefeita Sida, né? Ela que veio com essa proposta do Fórum Distrital de Juquitiba e São Lourenço, desde a época dela aí se passou o governo Sida, se passou o governo Francisco Júnior e já estamos aqui no governo do prefeito Aires e recebemos uma informação, prefeito, que o senhor ontem esteve em uma audiência exatamente para falar sobre a situação desse Fórum o que o senhor pode nos dizer a respeito dele? Pois é, eu fui convocado e convidado para a reunião no Tribunal de Justiça, lá na central, junto ao presidente do Tribunal de Justiça junto à doutora Natalita, que é a presidência da aldeia, que é a presidência da Serra a nossa advogada, a Simone Godinho e lá fomos discutindo mais uma vez, ver o que vai acontecer com um elefante branco Prefeito, quanto que a prefeitura paga por mês aqui? A prefeitura, acabei de assinar o cheque agora, 12 mil reais 12 mil reais de um prédio que está parado há mais de 10 anos? O aluguel equivale a 720 mil reais até agora pago, praticamente 720 mil reais que já pagou? Isso, isso Quase um milhão de reais? Isso, o custo da prefeitura, mais as divisórias A mão de obras, dá mais de um milhão Acredito que entre o proprietário, o senhor Antônio, e a prefeitura, já chegou praticamente a um milhão de reais Já foi gasto um milhão de reais? Esse valor é o prédio que nós estamos comprando da Eletropaulo por um milhão de reais Não desmerecendo o prédio O prédio tem um valor significante até de mais de 12 mil reais o aluguel Que é praticamente quase mil metros de obra Então ele vale isso ou até mais Ontem na mesa do tribunal nós discutimos o valor que foi feita a avaliação Seria de 22 mil reais Mas é a coerência e a vontade também do senhor Antônio e do Ana Ivone De que é o município que está pagando Portanto, não poderia aumentar E lá foi questionado o novo convênio Porque terminar agora em agosto O convênio tribunal de justiça com a prefeitura Eu disse Não Não vou renovar Agora, deixa eu deixar bem claro uma coisa Qual foi a justificativa, né prefeito? Por quê? Nós temos aquelas parcelas que lá Vamos atrasar o pagamento do funcionário Não é justo Chegar pagando 12 mil reais Já peguei um monte de parcelas atrasadas Quando eu assumi a prefeitura daqui E de outros prédios Nós já devolvemos quatro prédios Devolvemos para os proprietários Que não eram necessários É fundamental comentar o seguinte Tem muita gente que precisa ir fora de Itapcerica Não tem uns 5, 10 reais para troca Para dar passagem Isto, o fórum é importantíssimo para nós aqui Para atender os cidadãos E onde tem o fórum A cidade cresce, melhora Em todas as situações Muito mais prático Mas o que acontece A irresponsabilidade do aluguel foi muito grande Comprometeu o proprietário Que acabou gastando E toda vez que vem A quebra aqui faz ali e faz lá Comprometeu a prefeitura Com esse dinheiro E não funciona Quase 10 anos parado Na realidade o contrato Parece que são 5 anos Sim, mas 4 da CIDA 4 do Francisco Júnior 2 do senhor O prefeito O político Não pode ter medo Por que tem medo Patina na curva Não vai Então Eu não tenho vergonha de ser prefeito E nem de ser político O prefeito que passou E não aguentou pressão De meia dúzia de advogado E de repente Querer ficar bem com Com alguém Da justiça Quis fazer essa média É esse prédio aqui Já vejo É esse aqui Vamos fazer o contrato Não Vamos analisar Não só a questão de valor O valor Eu acredito que seja Dentro do valor mesmo Nós comprando o prédio Da polícia Rodoviária Da militar Militar Que é na Ilha do Paulo Vamos devolver o prédio Da educação Que custa aí uns 10, 12 mil reais Que já vai gerar uma economia Economia Aí as pessoas falam assim Mas por que o Ares Continua contratando O prédio Que é do irmão dele Passaram 3 prefeitos Por que não fizeram o contrato Já que não era parente meu Pela necessidade logística Logística Ela não tem a Secretaria de Educação Então o que vai acontecer Devolvendo isso São mais 12 mil reais Em dia do meu Voltando aqui a questão do fórum É necessário E é importante Mas não aguentou a pressão Quando foram ver O prédio O fórum Não é adequado Hoje passa de 15 banheiros Nesse prédio aqui dentro Se não chegar a 20 banheiros Tem quase 20 banheiros Aí dentro prefeito Quebra Faz Então ontem foi batido Martelo o seguinte Eu não vou renovar o convênio Não vou renovar o convênio O senhor não paga mais aluguel aqui Até acabar o contrato Que acaba quando? Em agosto A partir de agosto O senhor não paga mais o aluguel aqui Eu quero Porque caso contrário Vai comprometer Até a folha de pagamento do senhor Já comprometeu Já comprometeu né Um milhão de reais aqui né Então Eu não queria pagar Não quero pagar Não quero renovar o convênio Do outro lado de justiça Porém É de suma importância Que o senhor não fode É importantíssimo Não o senhor não descarta A importância de ter um fórum em Juquitiba É Mas nas condições Com que se encontra O convênio que foi Firmado Entre a prefeitura E o tribunal de contas O senhor é desacordo a isso né Certeza Porque se é um fórum Que vai atender Tanto Juquitiba Como São Lourenço Por que que só que Juquitiba Que pagou o aluguel? Pois é Aí o que que aconteceu É Veio a parte elétrica Aí São Lourenço assumiu Assumiu 70 e poucos mil reais Quando a Arizinha foi viver O prefeito foi viver Passou pra 340 mil reais Nossa A parte dele Aí ele falou O prefeito O senhor falou Opa Também não posso fazer isso Uma que o prefeito São Lourenço Tem que ter Autorização legislativa Tinha Para investir um dinheiro Num outro município Para 340 mil reais É mesmo Como que fica essa situação hein Eu não tinha pensado nisso Ah é Porque um prefeito Investir dinheiro Numa outra cidade É mas isso ele foi Ele tem uma lei Ele consegue Consegue Esse trâmite Aprovou uma lei Com autorização legislativa Precisa passar pela Câmara De São Lourenço Essa questão É Mas só que quando ele viu Que o valor de 70 e poucos mil reais Passou pra 340 Ele falou Eu tenho meus compromissos aqui também Certo E aí ontem na reunião Ficou decidido o seguinte Vamos conversar com o proprietário São Lourenço A pessoa bem flexível Ele é a dona Egoni De que ganhamos uma carência de tempo Fim do contrato Com o Tribunal de Justiça A Prefeitura vai continuar apoiando Porque eu tenho certeza Que lá na frente Vai precisar de funcionários Pra funcionar o fórum Sempre assim Até Itapicilica tem Né Então Nessa carência desse tempo Aí sim Não se viram mais O convênio Até vocês chegarem E aí o Tribunal de Justiça Assume O anuguel Porque a nossa conta Era o seguinte Abrir o fórum O Tribunal de Justiça Começa a pagá-lo Em cima de um córrego O que o senhor Pode nos falar A respeito disso Até onde o senhor Sabe disso Ele realmente compromete Alguma lei ambiental Não Isso eu não tenho conhecimento Se comprometer Fica difícil Para o promotor Dar um despacho Na hora Porque passa um córrego Aí atrás Isso a gente sabe Que passa Se ele foi construído Longe Respeitou a distância Tal Às vezes ambiental É isso que a gente não sabe Isso peguei o bonde andando Não sei exatamente Eu vou até procurar O Alexandre depois Que o Alexandre Deve estar mais inteirado Para ele se formar Ah quanto a isso Tudo bem Mas agora Seria essa O custo É o custo O custo O benefício Imagine que Abrir o fórum Atende os que ficam As pessoas Da Siderúrgica Da Meia Légua Lá perto Do avião branco A acessibilidade Vai ser muito boa Todas as divisas Vai atender aqui Então é Extrema necessidade De esse fórum funcionar Porém Precisamos tomar cuidado Como é que eu vou fechar O ano agora E outra coisa O juiz de Itapesina da Serra Abriu uma ação Siderúrgica Contra mim Porque não abriu o fórum Então ontem Eu vi uma coisa Incoerente A prefeitura Sendo parceira E sendo incriminada Porque não cumpriu Mas cumpriu o que A nossa parte Cumprimos já Cumprimos Então A segunda reunião Lá Deverá levar mais um ano Para inaugurar o fórum Que é assim Agora sim O juiz que nos atendeu Ontem lá E os técnicos Da área De patrimônio Vão trazer Engenheiros A parte técnica Para que Vê o que falta E o que tem que ser feito E bater o martelo Resolver Definitivamente Porque cada juiz Que vem assumir Vem fazer a vistoria Olha eu não quero a cela aqui Muda aqui O elevador não pode ser aqui Agora a cabine primária É uma puta nota É uma grana E tem que ter Porque um prédio Desse tamanho Precisa ter um quadro De força Equivalente aí Tá certo Prefeito Muito obrigado Pelas informações A respeito Do fórum distrital De Juquitiba e São Lourenço Muito obrigado E um bom dia Obrigado